O Brasil, há mais de 30 anos, assinou um acordo internacional com a Alemanha, que é até hoje conhecido como Acordo Brasil-Alemanha, para desenvolver todo um programa de capacitação na área do enriquecimento do urano, combustível nuclear e geração de energia. Previa-se, inclusive, a construção de usinas. Bem, esse programa, muito rapidamente, se revelou medíocre como transferidor de tecnologia e até como gerador de conhecimento. A rigor, o que ele fazia era usar o dinheiro do Brasil para testes que poderiam ou não dar certo, e como se viu, não funcionaram, de propostas e ideias científicas e tecnológicas da Alemanha. Bem, enquanto isso era discutido, a revisão disso, veja, envolve muita coisa, diplomacia pesada. Enquanto isso era discutido, os três, então, ministérios, que hoje estão sob um único, que é o Ministério da Defesa, mas os três ministérios militares, Marinha, Aeronáutica e Exército, decidiram que era preciso, primeiro, o país precisava, sim, ter capacitação, até como negociação diplomática ter a capacidade que a comunidade internacional soubesse que o país não era um vira-lata nesse setor, muito ao contrário, e que podia fazer coisas importantes. E que isso não podia ficar dependente desse programa. Bem, com muito pouco dinheiro, esse programa começou a ser desenvolvido olhando para a ordem natural das coisas. Primeiro, detecção das minas, das fontes. Então, foi encontrada uma quantidade razoável, muito razoável, de urânio. Começou a extração e, ao mesmo tempo em que tinha início o que hoje é, digamos, o embrião do que hoje é o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, CTMSP. Esse centro fica dentro da USP, aqui na cidade de São Paulo, e tem a sua área experimental em Iperó. Fica a 130 quilômetros daqui. Que é esse centro. Que é esse centro. Fica em Iperó, é uma cidade da região de Sorocaba, e lá funciona o Centro Aramar. Esse centro tem tido muito sucesso. Na verdade, ali, ainda hoje, funcionam ali as primeiras centrífugas. O que são os centrífugas? São máquinas que recebem o urânio gaseificado na forma gasosa e separam a partícula U238, que é pobre, por assim dizer, para uma compreensão mais simples. Ela é pobre em energia, do U235, que é rica em energia, e agrupa esse 235. Uma máquina passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, por isso é chamada de cascata. Se você tem objetivos, isso, e depois disso, essa forma gasosa volta, de novo, o processo reverte, ela volta para o estado sólido, e aí são barras que depois são divididas em pastilhas, pastilhas mesmo, parecidas com botões, digamos assim, ou com baterias de relógio. E que são radioativas e servem, ou em barra, ou nesse outro formato, para muitas aplicações. E essa cascata é super nova, super tecnológica? Acontece o seguinte, as primeiras foram feitas, o pai dessa história toda é um almirante, hoje na reserva, e que continua no setor como presidente da eletronuclear, que é a estatal que cuida da geração de energia, a partir de energia nuclear. Ele, quando ainda na ativa, ainda militar, foi incumbido de desenvolver esse processo todo. Bem, e aí ele chegou à conclusão de que com aquele pouco de dinheiro disponível, e a gente só comparativamente, o Brasil gastou até hoje pouco mais de um bilhão de dólares ao longo de 30 anos com isso. O programa iraniano, que tem mais ou menos a mesma idade do programa brasileiro, já consumiu 33 bilhões. Nossa! Então, você vê que realmente era muito pouco dinheiro. Chegou à conclusão, o almirante Otton chegou à conclusão de que era preciso fazer uma coisa que durasse, que não podia quebrar a todo momento, que não podia ser substituído por não haveria dinheiro para fazer outra máquina. E veja bem, essas máquinas você não compra no mercado, ninguém vende essa tecnologia. É, isso eu queria saber, a gente passa essa tecnologia para alguém? Não, a gente não recebe e não passa. Existe um processo, isso seria uma atitude até um pouco pirata do mercado, porque a partir desse conhecimento e da produção de combustível, você pode chegar a uma arma nuclear. Bem, e aí então o que o Otton fez foi desenvolver um projeto de uma máquina que usa um princípio que era revolucionário na época e ainda hoje é muito moderno, que é o da repulsão magnética, em que, pelo princípio magnético positivo e negativo, as partes móveis não entram em contato. Ficam quase em contato, mas não entram em contato. Portanto, não há desgaste. Então, isso permite que essas máquinas que foram apresentadas no fim dos anos 80 e 90, começo dos 90... Funcionem até hoje. Funcionem até hoje. E hoje elas foram sendo modernizadas e elas são pelo menos 50% mais eficientes, ou seja, elas conseguem produzir mais, com melhor qualidade, mais eficiência quanto a energia que elas consomem, do que lá atrás. Por isso que você falou que é a mais nova cascata das mais avançadas ultracentríficas. Pois é, porque depois disso há projetos de novas. Então, essa que está entrando, que entrou agora em atividade, ela é a quarta geração. Ou seja, aquelas antigas estão funcionando, elas são 50% mais eficientes, mas essas são pelo menos 30% mais eficientes do que a da geração anterior, que por sua vez é duas gerações mais moderna do que essas que são 50% mais eficientes. É complicado, mas é uma coisa muito importante de se entender. Por quê? Porque significa que a gente com menos máquinas pode produzir uma significativa quantidade de urânio. O que o Brasil faz? O Brasil tem um compromisso internacional de enriquecer entre 4% e 5% para a geração de energia e, por exemplo, para abastecer o reator que será o motor do submarino nuclear que o Brasil vai operar em 2021. E uma quantidade pequena, a 20%, enriquecida a 20% para aplicações em medicina, pesquisa científica, pesquisa científica inclusive na área nuclear, mas é uma quantidade muito, muito pequena. Então, os nossos objetivos são muito claros, assim, por isso que a gente pode. Essa é a diferença entre, por exemplo, o programa brasileiro e o programa iraniano. O programa brasileiro, apesar de ser desenvolvido inteirinho dentro de uma instalação militar e por militares, ele permite o acesso da Agência Internacional de Energia Atômica, que não apenas faz frequentes inspeções, não só na área de pesquisa, como também, por exemplo, em Resende, que é onde a eletronuclear, a INB, que é outra estatal, mantém uma produção semi-industrial, quase, está caminhando para ser uma produção industrial, já do combustível enriquecido. Permite essas inspeções. Agora, qual é a restrição? Temos algum atrito? Temos. A Agência Internacional de Energia Atômica quer, insiste em ter acesso a centrífugas. Isso não faz parte, nem aqui, nem com nenhum outro país do mundo, não faz parte de qualquer acordo de inspeção. O que eles têm que, o que interessa à agência é o que fazemos com o urânio. Ou seja, entra uma certa quantidade de urânio pobre, sai uma certa quantidade de urânio enriquecido. Ou urânio pobre, que tem valor também para outras funções. E-X, também é uma outra quantidade, a destinação de tudo isso. Isso é monitorado pelas inspeções e também por um sistema eletrônico de câmeras blindadas, ligadas diretamente à agência em Viena, onde eles mantêm um acompanhamento visual do processo. Qualquer alteração dispara alarmes em toda parte. Entendi. Agora, o que o Brasil não permite é o acesso à tecnologia das centrífugas. Ou seja, como fazemos, não interessa à agência, interessa quanto fazemos. A contabilidade é da quantidade e do nível de enriquecimento. Qual é o nível? Para você fazer arma, ele precisa ser acima de 90%. O ideal é que seja entre 93% e 96%. O Brasil enriquece entre 4% e 5% e é uma pequena quantidade a 20%. Mas e se a gente quiser fazer uma arma nuclear, é possível? Bom, vamos imaginar o seguinte. Surge uma pressão estratégica impensável, uma ameaça que justifique uma coisa desse tipo. O Brasil não consegue negociar nada e a Coado tem que desenvolver um procedimento desse tipo. Então, no jargão, o que se diz é o seguinte. É preciso, então, abrir as torneiras. Se o Brasil abrir as torneiras, entre o momento que ele fizer isso, abrir a torneira e a capacidade de construção de uma arma nuclear, a distância não passa de 36 meses. Acontece que, primeiro, por mais delirante que seja a maneira como a gente possa imaginar um cenário de ameaça, ele não é nuclear. Por mais poderoso que seja, não há nada tão poderoso num futuro imaginável. que justifique uma coisa desse porte. Além disso, teria que haver uma mudança da própria cultura brasileira e da estrutura jurídica do país. Na Constituinte de 1988, foi definido muito claramente que o país não terá armas nucleares, não permitirá a presença delas em seu território. Isso cria, inclusive, algumas dificuldades, por exemplo, quando navios militares de países como os Estados Unidos, por exemplo, têm que transitar por águas brasileiras e eles estão levando armas nucleares. Aí é um processo tudo complicado, essas armas têm que passar para outros navios que ficam em águas internacionais, enfim. Ou, pelo menos, é dito que isso é feito, ou seja, o país que vem com a arma nuclear assume a responsabilidade por eventualmente estar mentindo. Mas ele, por definição, você tem que confiar no Estado visitante, por assim dizer. Então, você teria que ter uma alteração, um risco à nação tão grande que justificasse uma alteração da lei fundamental do país, que é uma das coisas seguidas muito à risca nesse caso. Então, é uma coisa totalmente, não digo impossível, mas muito difícil de acontecer. É muito difícil. Eu diria que, se a gente pensar num futuro a respeito, como num jogo de xadrez, em que você vai imaginando os movimentos mais adiante, ao longo dos próximos 50 anos, alguém teria que ter uma mudança muito radical, uma ameaça que significasse uma agressão desse porte. Ou seja, é preciso ter arma para que precisamos nos defender de uma agressão também nuclear. No entorno, nada, nada, nem de longe nos leva a isso. Mas, é muito confortável para sentar em qualquer mesa de negociação, podendo ter a capacidade de dizer, ou seja, o subtexto é o seguinte, eu posso abrir a torneirinha.